Outro caso de afogamento foi registrado na Praia do Sonho, em Palhoça. Um policial militar que estava de folga ajudou no resgate da mãe e da filha, vítimas de afogamento, na tarde de ontem. Leandro José da Silva, terceiro sargento da Polícia Militar, ouviu gritos de populares, pessoas que estavam ali na praia, dizendo ajuda, ajuda, tem alguém se afogando. Ele conseguiu entrar na água correndo e manter as duas meninas flutuando, boiando ali até a chegada do corpo de bombeiros dos guarda-vidas que estavam ali na praia. As duas mulheres de 41 e 16 anos tiveram dificuldades para voltar à beira da praia devido a ventos fortes que deixaram o mar muito agitado e as duas acabaram não conseguindo voltar. Elas foram resgatadas, receberam os primeiros socorros no local e passam bem. Parabéns ao sargento aí que realmente foi um herói da vida real, conseguiu mantê-las boiando ali até a chegada dos guarda-vidas que estavam passando ali pela praia e conseguiram salvá-la. Então, atenção gente, cuidado e se você não tem experiência, se você não é como um policial militar nesse exemplo, um guarda-vida, não se arrisque para você também não se tornar uma vítima, porque quando você chega perto de alguém que está se afogando, a pessoa vai querer se agarrar em você e aí você pode se afogar também. Então, tenha esse cuidado também, viu?